Bem-vindo ao Café com Cavanha. A Petrobras tem assinado entendimentos de negócios com diversas empresas internacionais. BP, Total, ExxonMobil, Shell, Galp, Estatório, CNPC, dentre outras tão importantes como as citadas. Mas quais as motivações prováveis dessas alianças abertas? Os objetivos possíveis podem ser vários, dentre eles, um, reduzir sua exposição solitária em projetos de alto risco e pesados investimentos. Por exemplo, os casos de exploração e produção em águas profundas de Campos, Santos e Espírito Santo. Cada projeto dessa categoria requer 2 a 5 bilhões de dólares colocados antecipadamente em exploração e desenvolvimento da produção, tendo o início do retorno só após 4 ou 7 anos. Não são momentos fáceis investimentos dessa envergadura. Assim, diversificação de portfólio e associações são extremamente recomendadas. 2. Os desinvestimentos pretendidos pela empresa. Ficam mais claros e ágeis com a contínua conversação com potenciais compradores. Não só na venda direta, mas em possíveis trocas de ativos e posições de negócios. Refino, transporte e comercialização de gás, GNL, trading de petróleo, lubrificantes, combustível de aviação, geração e distribuição de energia, renováveis, tecnologia e iniciativas de baixa emissão de carbono, etc. 3. Aportes financeiros e tecnológicos nos campos maduros em águas profundas, com foco inicial na região do Poçal da Bacia de Campos e certamente também os campos terrestres do nordeste do país. São demandas que se solucionam mais facilmente com parcerias de diversas modalidades. 4. Desmobilização de unidades sem mais utilização e ativos já sem produção comercial podem igualmente serem alvo de parcerias, de empresas diretas ou ligadas a essas parceiras principais. Canais de informação e confiança se ampliam com o desenrolar de trabalhos conjuntos diários. 5. O compartilhamento da infraestrutura de gás da Bacia de Campos e a visão de opção para a futura produção de óleo e gás offshore, com a realidade da redução de concentração em um único operador, geram aproximações de quem quer entrar no país e quem já detém operações locais. 6. A potencial estruturação de financiamento, certamente naqueles casos dos menos operadores e mais investidores, quem sabe inicialmente os chineses, podem também ampliar a capacidade no supply chain de bens e serviços. Fornecedores asiáticos têm soluções por vezes interessantes, demandando obviamente naturais filtros de qualificação técnica e logística. Mas nesse campo de equipamentos, serviços e tecnologias, há espaço para associar empresas brasileiras que podem não só vender conjuntamente, mas trocar posições internacionais de partes, componentes e mesmo serviços associados. 7. Atividades conjuntas no exterior, colocando para a Petrobras a opção de assumir participações em áreas como no Golfo do México e outras regiões do globo. No passado, tínhamos muito interesse no exterior, depois rejeitamos, agora retornamos. Tomara sejamos consistentes para o futuro. 8. Facilitar o encaminhamento de demandas regulatórias, uma vez que em conjunto e dividindo problemas comuns, fica mais sinérgica a discussão técnica e de conteúdo com agências e governo. Portanto, parcerias aparentemente reduzem o ganho direto, porque dividem, mas ampliam a cobertura de atividades, reduzem o risco, ensinam, comunicam negócios, fazem um rede natural de conhecimento e caixa. Boas iniciativas! Acompanhe o Café com Cavanha em cavanha.café e leves que incipiaram ao agriculturalismo, com aarle Stepholo em cavanha.café Obrigado.